Puxa aí Vai falar comigo Eu sei que vai ficar minha dor Apesar de tanto amor Que eu passei Mas melhor assim Aprendi É assim Eu sei se vai ser Amor e Senhor Não há de ser É assim Que eu passei Seja tão fiel Eu aprendi Diga-me a Deus Mas deixo você ir Sem lágrimas, meu amor Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só um silêncio Só um silêncio Vai falar por mim Eu sei que vai ficar na minha dor Apesar de tanto amor Vai ser o melhor assim Amor e você Vai lá Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar que amores vem e vão São aves de verão Se fez que me deixar Que seja Que seja tão feliz Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas, meu amor Se o adeus me machuca Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Eu quero ouvir vocês Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar comigo Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser, vai ser melhor assim Não aprendi dezenas vezes Mas tenho que aceitar que amor e juízo São aves de verão Se tens que me deixar Não aprendi dezenas vezes Mas deixo você ir Sem lágrimas de olhar Só Deus me machuca E vê o que vai passar E apesar de tanto amor Não aprendi dezenas vezes Mas tenho que aceitar Que amor e juízo São aves de verão Que seja feliz Que sejam tão felizes Não aprendi dezenas vezes Mas deixo você ir Sem lágrimas de olhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apesar de tanto amor Que sejam tão felizes